E aí, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática. E vamos a mais uma resolução de questão da Ian, que fala assim, olha. Calcule o valor de x na equação. Então, você tem ali uma matriz, o A24, a equação. Sim, isso vai ser uma equação matricial. Porque, olha só, quando você tem uma matriz escrita entre barras, você sabe que você quer calcular o valor do determinante dessa matriz, beleza? Então, já coloquei aqui para ficar mais fácil para a gente. Tem aqui essa matriz. O que eu faço agora para calcular o valor do determinante? Eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui ao lado. Ou seja, x aqui, 3 aqui, 2. Aí depois, 1, 1, menos 3, beleza? Vou fechar com a outra barrinha aqui. E isso aqui vai ter que ser igual a 24, beleza? Então, primeiro, rapaziada, eu vou pegar todos os produtos das diagonais da esquerda para a direita olhando de cima para baixo. Então, eu vou fazer esse cara aqui. Quanto é x vezes 1 vezes 1? Isso é x, show de bola. Agora, eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 2, que vai ser 2 positivo, show de bola. E agora, eu vou fazer aqui 1 vezes 3 vezes menos 3, que vai ser menos 9, beleza? E aqui, eu vou colocar um sinal de menos agora e vou abrir um parênteses, tá bom? Por quê? A galera, geralmente, costuma se embolar quando multiplica e já troca o sinal, tá? Então, a gente vai colocar esse menos aqui fora e troca o sinal só depois. Então, agora, eu vou multiplicar todas as diagonais da esquerda para a direita, mas olhando de baixo para cima. Então, eu vou fazer aqui, 2 vezes 1 vezes 1, que vai ser igual a 2. Menos 3 vezes 1 vezes x, que vai ser menos 3x. E 1 vezes 3 vezes 1, que vai ser igual a 3 positivo, beleza? Quando eu fechar essa brincadeira aqui agora, isso aqui tem que dar igual a 24, perfeito? Então, quanto é x mais 2 menos 9? Isso vai ser x menos 7, perfeito? Menos quem? Quanto é 2 mais 3? 5. Então, menos 3x mais 5. E isso aqui será igual a 24, perfeito? Agora, esse sinalzinho de menos aqui, vem aqui e multiplica essa galera, show? Então, eu vou ter x menos 7, menos menos, mais 3x. E menos mais, aqui eu vou ter menos o quê? Menos 5. Isso continua sendo igual a 24. Aí, eu te pergunto, quanto é x mais 3x? 4x. Quanto é menos 7 menos 5? Menos 12. Isso aqui vai ser igual a 24. Agora, rapaziada, eu vou chegar aqui e já vou dividir geral por 4. Quando eu faço isso, 4x dividido por 4 é x. Quando eu tenho menos 12 dividido por 4, isso é menos 3. E quando eu tenho 24 dividido por 4, isso é 6. Logo, x vai ser igual a 6 mais 3. E para fechar, o valor da equação do x lá que eu queria é 6 mais 3, que é igual a 9. O que vai bater para a gente aqui com o gabarito da questão, que é a letra C de casa. Show de bola, rapaziada. Então, curtiu esse vídeo? Se curtiu, deixa o like aí, que isso fortalece bastante o trabalho aqui do canal Matemática. Inscreva-se, se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo, beleza? Então, tamo junto, até uma próxima e tchau, tchau.